Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Jackson Buzato e seja bem-vindo ao curso de gestão de pessoas do Liderança em Ação. Eu convido você a refletir sobre a frase Ninguém nasce líder, porque a liderança, assim como qualquer outra competência, se desenvolve através de treinamento, prática e persistência. A minha missão é preparar líderes para entregar resultados sustentáveis de forma humanizada. E quando eu falo em entregar resultados sustentáveis, não é aquele resultado de batimento cardíaco que você entrega num mês e fica dois sem entregar. E de forma humanizada, não é abraçando árvores, mas também não é só fazendo pressão. Nesse curso, eu quero te entregar conceitos e ferramentas para você começar com o pé direito na liderança. Teremos três grandes módulos. O primeiro deles é o Mindset. Como que pensa um líder? Como que ele enxerga a empresa e quais são as suas responsabilidades? O segundo módulo é a Gestão de Pessoas. Falaremos sobre como fazer uma entrevista por competências, como dar um feedback até chegar no desligamento. E o terceiro módulo, como atingir resultados. Eu vou te entregar conceitos e ferramentas de alta performance. Eu gosto muito da frase Tem líder que explica por que não fez. E tem líder que explica por que fez. E nesse curso, eu quero ensinar você a explicar por que fez. Então, sem enrolação, papel e caneta na mão e mãos à obra. Para a gente começar com o pé direito, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Jackson Busato e mesmo com cabelos brancos, tenho apenas 36 anos. Sou natural de Curitiba, sou fundador do Liderança em Ação, sou escritor, palestrante, mentor, especialista em liderança. Eu tenho experiências profundas em gestão de equipes internas, externas, gestão de gestores. Sou formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas. A minha missão é preparar a liderança para entregar resultados sustentáveis de forma humanizada. E eu quero ajudar você nessa jornada. Nesse módulo, trabalharemos o Mindset da liderança. O que é o Mindset? É a palavra bonita para falar o jeito de pensar. Segundo o Falcone, que é especialista em gestão de pessoas, o papel do líder é entregar resultados consistentemente, através da equipe e fazendo certo. Ou seja, entregar resultados não é aquele resultado de batimento cardíaco que um mês você bate, outro mês você não bate. É entregar resultados consistentes. Através da equipe, não é o líder fazendo, não é o líder colocando a mão na massa, não é o líder centralizando. É o time fazendo. E fazendo certo é você garantir os processos administrativos e éticos dentro da sua empresa. Lembre-se, a ética, a imagem, a marca é um dos grandes ativos em qualquer empresa. Para trazer um contexto, eu quero diferenciar o chefe do líder. Qual que é o objetivo do chefe? É entregar resultados através das pessoas e fazendo certo. É o mesmo do líder. Sabe o que muda? O que muda é o como. O como você vai fazer isso. Antes era por comando e controle. Eu mando e você precisa obedecer as ordens. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Funcionava antes devido ao modelo de trabalho. Era um modelo de linha de produção. Exemplo, uma pessoa precisava apertar parafusos todos os dias, das 8 às 18. Esse era o papel do funcionário. E qual que era o papel do supervisor? Ele era supervisionar. Era garantir que ele aperte a quantidade certa na qualidade necessária. Era comando. Eu mando você apertar parafuso e controle. Você está apertando a quantidade certa de parafusos e na qualidade certa. Não precisava ter ideias. Você não precisava falar. Não era um diferencial competitivo. Antes, tínhamos poucas empresas para trabalhar. E isso impedia a pessoa de questionar qualquer coisa. Hoje temos diversas opções de trabalho. Se você não trabalhar na empresa X, você trabalha na empresa Y por um salário muito parecido. E a diferença é que hoje você é contratado para diversos fins que não são uma linha de produção. Porque essas foram automatizadas. Você é contratado para pensar, para agir como um ser humano. E precisa ser tratado como um ser pensante. E sem contar com a chegada das novas gerações X, Y e Z. E cada um tem um funcionamento diferente. As gerações X são aquelas pessoas workaholics que trabalham muito, viciadas em trabalho. Elas procuram o ter. Já a geração Y são os millennials. Nasceram num avanço tecnológico. Estava começando a internet. Estava começando os celulares. Eles são proativos. Tem característica de buscar conhecimentos. Mas também nem tudo são flores. Eles são ansiosos. São estáveis emocionalmente. Já a geração Z, que nasceu num mundo completamente digital. São pessoas muito rápidas. Aprendem rápido. Mas tem pouco foco. E agora pega toda essa complexidade. Desde a época comando e controle. Até o mercado que a gente está hoje com a geração de hoje. E coloca no colo do líder. Então não é de se admirar que isso exige uma atuação diferente do líder. Para você entregar resultados através das pessoas e fazendo o certo, você precisa influenciar pessoas. E antes você mandava. Hoje não funciona. Hoje você influencia. Até funciona. Você pode querer mandar. Só que isso não é sustentável. Em pouco tempo você perde as pessoas. E a pergunta que não quer calar. O que é ser líder? Ser líder é influenciar pessoas. A sair do ponto A para o ponto B. É gerar mobilização. É gerar ação em uma quantidade de pessoas. E para isso é importante ter uma comunicação clara dos objetivos. E fazer o que precisa ser feito. Não o que é popular. Às vezes você toma uma atitude. Que é popular, mas não é o melhor para o negócio. Não é o melhor para a equipe. O líder de verdade faz o que precisa ser feito. Para as pessoas saírem do ponto A para o ponto B. Eu gostaria de falar para você sobre um conceito chamado locus de controle. Existe o locus de controle interno e o locus de controle externo. Mas Jackson, o que é isso? É a forma de pensar. O locus de controle externo é quando você culpa um fator externo. Ou seja, não tem nada a ver com você por uma falha, por um problema. Sempre é culpa do outro. Ah, porque o clima estava ruim. Porque o mercado não colaborou. Porque não tive sorte. É uma mentalidade fácil de você adotar. Porque você não precisa mudar nada. Você não precisa aprender mais nada. Porque se não fosse o fator externo, você teria atingido o objetivo. E isso é diferente do locus de controle interno. Quando acontece uma falha, quando acontece algum problema, você olha para dentro e vê o que você poderia fazer de diferente. Você é responsável pelos resultados. Você vai ter que aprender com as suas falhas. Porque se você fizer a mesma coisa da próxima vez, os resultados serão os mesmos. Então, essa é uma mente que progride. Uma mente que aprende. Uma mente que se autorresponsabiliza. Ela está em constante evolução. Então, é importante você adotar o locus de controle interno e fazer com que a sua equipe também adote. Referente à responsabilidade do líder, eu tenho uma boa e uma má notícia. A responsabilidade é sua, líder. É 100%. Pelo atingimento ou pelo não atingimento. A culpa pode não ser sua. Mas a responsabilidade é. Ah, Jackson, mas o meu time é muito ruim. Quem que contratou esse time? Ah, Jackson, mas o meu time erra muito. Quem que treinou esse time? Eu deveria treinar esse time. Ah, Jackson, eu tenho que colocar a mão em tudo para rodar. Mas quem que não está desenvolvendo esse time? É tudo com você. Se o funcionário não tem jeito, só tem uma solução. Resolve a vida do cara. Manda o cara embora. Agora, você tem os resultados que você tolera. A responsabilidade é 100% sua. Eu gostaria que você levasse esse mindset para a sua liderança. Porque no momento que você acha culpados, no momento que você não assume as responsabilidades, no momento que você não faz o que precisa ser feito, você está passando um recado para o seu time e está passando um recado para a sua empresa. Então, adote esse pensamento que esse é um pensamento vencedor. Esse é um pensamento, é um rec dos grandes líderes.